O Agora CNN deste sábado, 5 de setembro, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Para mais informações, já sabe, acesse o nosso site cnnbrasil.com.br. Você fica agora com a cobertura ao vivo das principais notícias deste sábado. Tenha um ótimo dia, a gente se vê amanhã. Esta é a CNN, inconfundível. Tchau! Esta é a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil. CNN Sábado. 8 horas da manhã. Olá, muito bom dia para você. Eu sou o Rafael Colombo. Começa agora o CNN Sábado Manhã. E eu sou o Muriel Porfírio. Bom dia para você que escolheu acordar com a gente nesse sábado. Bom dia, Colombo. Bom dia, Muriel. Vamos juntos, a partir de agora, atualizando as notícias do Brasil e do mundo. Vamos girar a nossa reportagem, conversar com os nossos correspondentes e o nosso time de analistas. E já começamos vendo a movimentação na capital paulista neste começo de final de semana, prolongado pelo feriado de segunda-feira, 7 de setembro. O repórter Antony Wells está pertinho do aeroporto de Congonhas. Tem informações para a gente. Antony, queria que você nos contasse se há muitos carros nas ruas da cidade de São Paulo, em direção ao sistema Anchieta Imigrantes, estradas que levam ao litoral, gente indo ao aeroporto para embarcar para fora da capital paulista. Como é que amanhece São Paulo neste sábado, hein, Antony? Bom dia. Colombo, Muriel, tudo bem? Bom dia para vocês. Olha só, a cidade de São Paulo amanhece com uma quantidade considerável de carros. Eu vou até sair do enquadramento porque quem vai mostrar a movimentação é o nosso repórter cinematográfico Hulk Souza.